A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou falar aqui um pouquinho diferente essa visão, contar essa história para vocês, como é que a gente criou esse grupo, aonde a gente chegou e hoje, nesse momento, como é que a gente está articulando essa participação. Em 2009, nós criamos esse grupo de trabalho de mudanças climáticas, pobreza e desigualdades no âmbito do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Em 2009, o Peter falou aqui, mostrou, quando foi lá em Copenhague, em que o Brasil, o presidente Lula lançou os compromissos voluntários. E, naquela época, a gente não tinha ainda nenhuma discussão muito profunda, pouquíssima discussão no Brasil sobre a questão da adaptação, principalmente em relação a populações vulneráveis. A visão que eu vou dar aqui é em relação a populações vulneráveis. É essa adaptação que a gente está falando. Então, em 2009, no âmbito do... Nós decidimos, então, que era importante falar sobre isso. Só para falar, tem ali a marca do Conceia. Eu sou conselheira do Conceia, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é o Renato. Depois falo um pouquinho da pesquisa do Renato aqui, que foi presidente do Conceia. Sou secretária executiva do COEP, que é uma rede nacional de mobilização social. E vem coordenando esse grupo desde que ele foi criado. Então, a gente entendeu que esse era um recorte importante que a gente precisava dar na questão da adaptação. Então, em 2009, nós criamos o grupo e fizemos, preparamos alguns textos para tentar influenciar na posição brasileira lá na COP15. Então, nós tivemos com o presidente Lula, na época, a chefe da delegação, era, na época, a ministra da Casa Civil, que era a presidente hoje, a Dilma. E nós levamos alguns textos preparados falando da questão da vulnerabilidade das pessoas. Ou seja, é importante saber que, em uma situação de mudança climática, nós vamos ter os países pobres, em nível global, os países pobres são os que mais sofrem e, em qualquer país, são os pobres que mais sofrem. Aquela população mais pobre. Então, a gente levou isso lá e influenciou, de alguma forma, o discurso dele lá. Mas a gente não conseguiu muita coisa aqui no Brasil, em relação a isso. Logo depois saíram os planos setoriais. Cadê o negocinho? Esse aqui? E os planos setoriais? Não, foi errado. Não, foi aqui. Então, isso aqui todo mundo sabe, mas a questão das populações mais vulneráveis, a responsabilidade comum, porém, diferenciada, a justiça, tudo o que a gente já sabe, que está tudo escrito, mas a gente não tinha nada, em termos de políticas no Brasil, que falasse sobre isso. Então, a gente tentou trazer para esse grupo quais seriam esses desafios em relação às pessoas. Então, principalmente, falar só um, que é o desafio. A gente já falou aqui de biodiversidade, hídrico, falar um pouquinho de energética e segurança alimentar, sob o ponto de vista dessas populações que vão estar mais vulneráveis nessa situação da mudança climática. Então, a gente conseguiu, a gente fez uma discussão no âmbito desse grupo de trabalho, fizemos um grande seminário, a gente criou o grupo em 2009, em 2010 a gente fez um grande seminário para discutir o que seria uma proposta de adaptação em relação aos impactos das mudanças climáticas nas pessoas, aos impactos sociais das mudanças climáticas, discutindo esses problemas que, na verdade, todas essas crises serão agravadas com as mudanças climáticas. e crises que afetam diretamente as pessoas, principalmente essas populações. Então, isso aí não importa. Aí quais são os impactos, que a gente sabe, desigualdade de gênero, comprometimento da saúde, as avalizações normas. Tudo que a gente está falando aqui, que a gente já falou, sobre o ponto de vista... Bom, e essas populações que estão aqui? Como é que a gente vai falar em adaptação, sem pensar nas populações que estão diretamente sob esse impacto? Então, um pouco o conceito de adaptação, que já foi falado aqui também, que não é um fim. E o principal que a gente tentou trazer para essa discussão é que ela tem que ser vista segundo as consequências, mas também das causas. Ou seja, as populações que são mais impactadas são aquelas que estão em uma situação de pobreza, de maior vulnerabilidade. Então, se a gente está falando em adaptação e a gente fala em redução de vulnerabilidade, a gente está falando de redução e de mudança dessa situação, dessa condição que essas populações estão. Então, falar em adaptação é falar em desenvolvimento, porque nós precisamos mudar a situação dessas populações que estão... Então, a gente fala que é o ajuste dos sistemas, essa definição é do IPCC, dos ajustes sociais, econômicos e ambientais dos atuais e esperar os efeitos da mudança climática, prevenindo seus impactos de forma a diminuir a vulnerabilidade, especialmente as comunidades e regiões mais pobres. A gente botou ali variabilidade climática, porque esse aqui, quando a gente lançou isso em 2009, a pessoa falou que não ia ter nada disso, não ia acontecer nada, a gente botou... Então, já está acontecendo. Então, tem variabilidade climática. Já que não vai ter mudança climática, só 2050, já tem variabilidade climática. Então, a gente colocou ali. Então, todo o nosso estudo, as nossas discussões, no alto desse grupo, foi em relação a isso. Bom, o que é mitigação? A diferença entre mitigação e adaptação, não precisa falar sobre isso aqui. Mas só lembrar uma coisa. A Nelly falou aqui sobre os planos setoriais, e nenhum plano setorial, embora a gente esteja falando que os planos setoriais são planos setoriais de mitigação e adaptação, nenhum deles fala em adaptação. Nenhum. A gente até... Só o da saúde, Nelly, que eu acho que é o que fala um pouquinho mais. Os outros não falam. Então, não fala de... O ABC fala, mas eu acho que o ABC fala um pouquinho, mas não fala especificamente das populações, agricultores familiares. Ele fala um pouquinho só, mas não entra nessa discussão das pessoas. Então, aí fala aqui. Do agentes comunitários, eu vou ter aqui. O número de agentes comunitários. Então, tem algumas soluções aqui do plano. Bom, aí tem as políticas públicas, os planos, a gente já falou sobre isso. A Nelly falou sobre isso também. Bom, então, o que nós tentamos... Deixa eu ver se eu passo aqui, esse subsídio aqui. O que a gente tentou fazer ao longo desse tempo, lá de 2009? A partir de 2009, quando a gente criou esse grupo, nós fizemos um estudo, fizemos várias conversas e criamos, fizemos uma proposta, além dos textos, para influenciar as posições brasileiras em relação à pobreza, mudança climática e pobreza, nós construímos subsídios para a elaboração de um plano nacional de mudança climática de 2011. Ainda não tinha essa discussão do plano nacional, a discussão de 2013, não foi, Nelly? Em janeiro de 2013. E a gente fez, então, uma proposta do que seria um plano nacional de adaptação, olhando os impactos nas pessoas. E aí a gente botou os impactos humanos, pensando nesses dez setores aí, e pensando em grupos populacionais específicos, mulheres, negros, povos indígenas, povos e comunidades adicionais, a gente entregou lá a presidente Dilma, a ministra Isabela, em 2012, numa reunião do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, ela já era presidente na época, e a ministra Isabela até falou não, a gente vai tentar pensar sobre isso aí. Então, em 2013, começou a discussão do plano nacional de adaptação. Nós, então, nesse grupo de trabalho, no âmbito do Fórum Brasileiro, a gente foi lá, fez articulações junto com o Ministério do Meio Ambiente, esse grupo que ela falou, do GT, de adaptação do Ministério, para a gente tentar influenciar um pouco e levar também essa preocupação em relação a isso. Semana passada, só para dar um detalhezinho, semana passada a gente fez uma reunião, eu fui convidada para falar no seminário da FUNAI, ela estava lá também, no seminário com a FUNAI, que estavam todas as representações indígenas do Brasil, de todas as regiões. Então, era mudança climática sobre a visão dos povos indígenas, de adaptação, falando de adaptação. E eles fizeram lá uma lista, vários grupos, foram três dias de seminário, dizendo como que eles veem, sob a visão deles, dos povos indígenas, como é que eles veem a adaptação. E a gente está falando aqui de floresta, o tempo todo. Então, como é que essas pessoas que estão lá, morando lá, que vivem disso, que têm essa ligação ancestral com a terra, com as florestas e que estão lá, como é que eles veem? Então, nós entendemos, e a gente está participando dessas reuniões, semana que vem a ter uma reunião, que um capítulo do plano de adaptação, alguns capítulos do plano de adaptação, tratem das pessoas. Quer dizer, como é que esse plano de adaptação vai falar o seguinte? Olha, a gente está pensando que as populações indígenas que estão sujeitas a isso, isso e isso, isso, de alguma forma, vai ter que estar nesse plano. A gente está falando de um plano nacional de adaptação, que é uma política pública com atividades definidas, responsabilidades definidas e orçamento definido. Então, ela está falando aqui do PPA. Se a gente está falando disso, que a gente está falando que tem um orçamento, a gente não está falando de projetos. Tem lá o projeto do MCTI e outros projetos. O cara falou que o projeto da TNC, o projeto do BID, o Banco Mundial e tal. A gente está falando de uma política. Se a gente está falando de uma política, nós estamos falando de um direito das pessoas que estão sendo, de alguma forma, influenciadas nessa política. Então, é isso que a gente está participando dessa discussão. Nós temos pessoas indicadas em todos esses dez grupos setoriais que ela falou, e a gente está tentando trazer um pouco esse recorte mais social das pessoas que são influenciadas pela questão da adaptação em si. Então, a gente fez isso aí. Isso aí tem algumas coisas consideradas sobre o plano. Deixa eu ver o que é mais. Bom, isso aqui foi o que a gente, no âmbito desse grupo, nós fizemos. A gente criou um banco de dados chamado Clima, Vulnerabilidade e Adaptação. A gente lançou isso lá. Então, são as práticas que a gente entende que são práticas de adaptação. Quando a gente olhar aqui, a gente está falando daquele conceito que eu falei. Nós estamos falando de adaptação, redução de vulnerabilidade, desenvolvimento. As pessoas têm que estar fora da situação que elas estão de vulnerabilidade para elas poderem... Então, a gente teve vários casos. Um caso é muito simples, que a gente pensa em um evento extremo. Por exemplo, as pessoas que têm casas... Nós fizemos uma pesquisa, uma pesquisa que o Peter falou, que foi coordenada pelo Renato Maluf. Essa pesquisa foi feita em quatro biomas brasileiros, focada nas comunidades, em comunidades no bioma Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, foi aqui no Rio de Janeiro, e na Caatinga. A gente fez no Nordeste. Então, a gente foi lá nessas comunidades. O Renato coordenou a pesquisa com várias universidades, universidades dessas regiões, e foi feita uma pesquisa com as comunidades lá, com o Ponto Focal e tal, uma comunidade ribeirinha na Amazônia, eu até cheguei lá, para entender como essas comunidades estavam sentindo, estavam vendo esse impacto da mudança climática. Essa pesquisa está publicada, tem um livro, está na página também, se vocês quiserem, lá em PDF para baixar. E a ideia era o sentimento que as pessoas têm da mudança na vida delas, sem saber explicar por quê. Isso foi feito em 2011, e aí eles falaram que está chovendo diferente, não está chovendo mais como estava, o rio está diferente, a sensação que a vida está diferente, sem saber explicar por quê. E aí a gente sabe por que está acontecendo e o que eles querem. E aí tem lá uma lista de demandas que as pessoas estão sentindo a mudança na vida delas e elas querem demandar alguma coisa. E a gente está falando de uma política pública para atender a um direito dessas pessoas. Então, aí a gente criou esse banco de práticas aqui, que tem esses projetos, são vários projetos, tem projetos também na África, de arroz, de plantação de arroz e tal, de recuperação. Então, tem sistemas agroforestais. Aí, se a gente for para o lado da segurança alimentar e nutricional, a importância da gente estar colocando a agroecologia como um modelo de solução, de adaptação para a mudança climática. ou seja, a gente tem provas, tem estudos que mostram que esse manejo de agroecológico é muito mais eficiente. E a gente tem um estudo lá do que aconteceu em Santa Catarina, quando teve aquele furacão lá, onde tinha o sistema agroforestral, foi muito menos atingido, o impacto foi muito menor. Então, tem uma visão dessas pessoas que quem faz agroecologia é o pequeno agricultor, não é o grande negócio. O agronegócio não faz agroecologia. Então, se a gente entende que o manejo agroecológico e a implantação de sistemas agroforestais é uma solução e pode ser uma forma de adaptação às mudanças climáticas, é importante a gente valorizar o pequeno agricultor, as populações indígenas e quem está, de alguma forma, impactado ou, de alguma forma, ligado a essa solução. Então, isso aí é o... Ah, é isso aí que eu falei. Vou falar só mais um pouquinho, que eu me lembrei de uma coisa ali que eu anotei para falar para vocês. Sobre o plano. Então, quando nós fomos lá no Ministério do Meio Ambiente, nós entendemos que a gente falou aqui de articulação. O Estado brasileiro é muito desarticulado, não é o Ministério do Meio Ambiente, é uma característica do Estado brasileiro que ninguém fala com ninguém. Então, um espaço... Então, a gente tem um projeto aqui, um projeto ali, e depois a gente acaba vendo que as coisas são muito parecidas. Então, nós, quando fomos lá, a gente fez uma sugestão para a Karen, para o pessoal, que era entrar em contato com os conselhos, os conselhos de políticas públicas. Então, a gente tem um Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é um conselho que tem governo, sociedade civil, juntos, discutindo as questões lá de segurança alimentar. A gente tem um CONDRAF, que é um Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que tem lá a mesma coisa, com cidades, tem vários conselhos. Então, esse é um espaço de articulação que você, de alguma forma, consegue juntar melhor, porque lá tem vários ministérios juntos, por exemplo, no Conselho tem 19 ministérios, e tem várias representações da sociedade civil, foi o que aconteceu, a Karen foi, numa reunião do Conselho, e aí colocou para a gente também um outro lado. Nós temos um plano, que é um plano setorial, plano nacional de segurança alimentar e nutricional, a gente tem um plano lá de desenvolvimento rural sustentável, como que a mudança climática e as questões de adaptação estão nesse plano. Então, a ideia da articulação, a ideia de juntar isso, é nos planos que já existem, ou que estão sendo revistos, esse plano de adaptação está sendo revisto agora, de segurança alimentar, está sendo revisto, depois de dois anos, todas as políticas, e nós temos um controle social sobre ele, a gente está monitorando os resultados dele, aonde estão consideradas as influências, os impactos das mudanças climáticas e ações e adaptações nesse plano. E aí a gente pode conseguir um plano nacional de adaptação que tenha as suas atividades, as ações definidas, as responsabilidades, o recurso, e em cada um dos planos que a gente tem, que se referem a políticas públicas nacionais, a gente também tenha o que a mudança climática faz influência no desenvolvimento rural sustentável, na segurança alimentar. Então, o que a gente está tentando é trazer essa articulação para alguma coisa que olhe para as pessoas. O que essas pessoas estão sendo impactadas e o que a gente pode fazer? Em termos de política pública, a gente não está propondo nenhum projeto, a gente está propondo, existem políticas públicas, existe recurso do orçamento, tem no PPA, e como é que a gente faz para juntar isso e garantir que isso aconteça? Nesse negócio lá dos indígenas, que eu fui semana passada, eles falam uma coisa muito interessante, eles falam assim, mas, olha só, a gente tem o direito, a gente tem uma visão para a terra... Acabou o meu tempo? Estou acabando, estou acabando. Estou falando rapidinho. Eu estou acabando. Eu estou acabando. eu vim ali com dois minutos, mas estou acabando. É um minuto. É um minuto. Então, é só falar para vocês... Essa... Então, me dá dois minutos. Um minuto e meio, não se fala mais nem. Então, a ideia que eu trazia para vocês aqui é um pouco essa preocupação também que a gente tem que ter. Quando a gente fala dos projetos, então, nós estamos tentando articular toda essa discussão no âmbito do participando lá do... Tem sido uma briga, Nelly, que essa participação, sociedade civil e tal, levar isso para os conselhos e trazer essa visão mais dessas populações que são mais atingidas. Assim como eles falaram lá, os indígenas falaram, foi muito interessante, porque eles falaram... fizeram uma lista lá de coisas que é outra visão, a gente nunca pensou naquilo, eu, pelo menos, nunca tinha pensado nas coisas que eles colocaram lá, dos peixes e tal, não sei o quê, que eles já estão sentindo, eles colocam, porque colocam, inclusive, a questão energética. Se o Brasil tem uma proposta de fazer redução de gás de efeito estufa e ele, então, vai priorizar uma solução energética que seja uma solução hídrica e for fazer grandes usinas, vai impactar a terra deles também. Não só a terra deles, mas a gente vai ter grandes impactos ambientais, a gente está vendo em as grandes discussões nas grandes barragens. Então, a mudança climática acaba mexendo com muito mais coisa do que simplesmente só uma coisa pequenininha ali na terra dele, é com a vida deles, deles e de outros. Então, teve uma discussão danada sobre isso, mas se o Brasil fala toda hora isso, e é uma maravilha, a matriz energética brasileira é limpa, a gente só tem hidrelétrica, bom, e daí? Vai continuar fazendo hidrelétrica? E a nossa vida? Como é que vai ficar? E as grandes hidrelétricas? Então, tem uma discussão mais profunda em relação a isso quando a gente pensa nas pessoas. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, um minuto rapidinho só, e colocar aí à disposição esse grupo de trabalho que a gente tem, de mudança climática, pobreza e desigualdade no âmbito do Fórum Brasileiro, para trazer essa outra visão, esse outro olhar em relação à adaptação. Então, é isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa é a apresentação. Investi um segundo do meu tempo para falar que Conceia é um espaço que a gente deve olhar com carinho, porque realmente faz um papel muito importante para o nosso país. Então, é muito importante esse papel. Queria pedir desculpa pela minha voz, mas eu sou uma vítima de mudanças climáticas climática ou variabilidade climática. Nós tivemos no Acre um paradoxo. Todo mundo fala, tem um exemplo de sociedade que está tentando discutir programas de melhoria do uso do solo, sustentabilidade das florestas, tem uma tradição, tem uma cultura que tenta fazer isso, e, ao mesmo tempo, está sofrendo muito com mudança climática. ou variabilidade ou qualquer tipo de denominação que queira se dar a isso. Imagina o que seria qualquer estado do Brasil durante quatro meses ter uma redução de 75% de circulação de mercadoria no estado. Rio de Janeiro reduzindo 75% de tudo que circula. Aconteceu no Acre esse ano. Agora, quando eu sei de lá, saúde, pôs de saúde, já tinha um aumento de 70% de doença respiratória, porque, pela primeira vez na história, a umidade ficou três dias abaixo de 20%. Na Amazônia, a umidade ficou abaixo de 20%. Então, o Acre sofre muito com essa questão e é algo que sente a população da cidade, a população do campo. Eu vou falar um pouquinho, trazer para um recorte do chão, ou seja, transmitir um pouco do que acontece além da esfera da política, além da esfera da governança. Como é que funciona esse... Baixo para frente. Então, esse aqui é um esquema muito simples para dizer que tudo o que a gente, o Acre trabalha e tem feito nos últimos décadas é mudar da alta emissão, que é o padrão da Amazônia, basicamente ligado ao desmatamento, no caso da Amazônia, para um padrão de desenvolvimento que se fala de baixa emissão, que é basicamente reduzir desmatamento. e tem passado por vários pontos. Um desses, que não sei por que não está aqui, começou com a sustentabilidade, que já vem lá da década de 80, 90, passa por Red, agora tem o Zero Need Deforestation, trabalha mais com paisagem, mas ele tem bebido dessa fonte, desses vários debates ao longo do tempo e isso tem feito uma... sendo incorporado talvez a caso único, ou não sei se tem outros que estão evoluindo, que tenha absorvido para a vida todos esses conceitos que a gente discute sobre esses marcos políticos e de grandes demandas da humanidade. Então, o que acontece um pouco no Acre? eu queria fazer um resgate, que é uma coisa que eu queria ter trazido um pouco a discussão no primeiro bloco, mas não teve tempo, que essa mudança de palavra de mitigação para adaptação é muito mais do que semântica. Tem uma implicação profunda de estratégias e de perspectivas de como a gente enfrenta o desafio que estão postos aí. Então, o Red, como uma grande estratégia muito mais voltada à mitigação, ele teve, no Acre, especificamente, como ele saiu de projeto, ele acabou tendo uma influência muito além da mitigação. Por exemplo, não vou me deter isso porque esse aqui é muito conhecido, então não vou parar nisso aqui. Mas o Acre fez um investimento forte a nível de Estado, capital político investido, para construir um novo marco legal que possibilitasse, por exemplo, você negociar crédito de carbono. Então, hoje ele tem uma política que tem um marco legal, tem um marco jurídico e tem um instrumento. A gente, por exemplo, levou dois anos discutindo as salvaguardas socioambientais a nível do Estado. A gente tem um Estado, teve um investimento forte de fiscalização e controle, que vai muito além, por exemplo, de demandas que vêm de PPCDAN e de outras demandas nacionais. A UCGEL faz um monitoramento do Estado em resolução dez vezes maior do que é feito pelo monitoramento do INPE. O IMAC tem orçamento próprio para fiscalização. Isso tudo com investimentos próprios, financiamentos e outros recursos. Tem uma adaptação do sistema de ATER, que eu imagino que a Amy vai falar mais na frente, que é a questão da... Deve uma adaptação também no sistema de ATER para tentar incluir uma questão de como você incorpora serviços ambientais, que foi uma discussão que surgiu lá, acompanhou muito, junto com o Luciano Matos, a questão do pro-ambiente. Estava em incluir a questão de remuneração de serviços ambientais para produtores da agricultura familiar. Então, isso foi muito incluído e foi discutido, virou lei do Estado. Tem um sistema de unidade de conservação que hoje está quase 50%, que é muito superior à brasileira. Falta poucas unidades para você ter um perfeito sistema de corredores e localizações estratégicas. Falta muito pouco. Isso aqui teve um investimento forte do Estado e, no caso de captação exclusiva para isso, para esse sistema. Basicamente, a gente tem, se for olhar de trás para frente, teve o BID, que veio nesse marco do desenvolvimento sustentável, que era uma forma lá do começo de apoio da Resex e do sistema de desenvolvimento do Acre. Depois, mais ou menos, junto na discussão da redução de desmatamento, veio o Acre acessou vários recursos do Fundo Amazônia. E, por último, agora, tem um acordo muito ligado a RED, mas não é RED, porque é de governo, tipo um... Ele é carbono, o carbono é retirado do sistema do Acre, mas ele não é vendido como um projeto. Então, a verificação é mais simples, é jurisdicional, então, tem os outros acordos que facilitam, não é um RED característico. Mas é um dinheiro totalmente vinculado à performance de redução de desmatamento no Acre. Então, teve alguma captação, a grande questão que fica é, essa arrecadação é suficiente para toda essa mudança de perspectiva do Estado? Como a... Alô? Alô? Então, teve todo um investimento de décadas de capital político do Estado para um modelo que se assemelha muito ao que a gente fala como interessante, e teve alguns retornos econômicos... Está funcionando? Teve alguns retornos econômicos associados a esse investimento. Teve alguns retornos que não estão contabilizados aqui, que são retornos, por exemplo, produtivos, madeira manejada, a questão de produtos da biodiversidade, que teve algum... Para quem está aqui, parece que isso aqui fala mais baixo. se eu falar mais alto um pouco, a garganta vai parar já. Então, essa é uma equação que a gente está fazendo estudo agora, tentando mensurar o investimento financeiro do Estado, porque isso aqui teve contratação de pessoas, dinheiro para certificação, isso aqui é bônus, é um pagamento. Então, isso tem um impacto nas contas do Estado, isso aqui tem impacto nas contas do Estado. Por exemplo, o que o Acre fez foi visibilizar o que todo mundo quer esconder. Então, para o Estado ele fica frágil do ponto de vista político, então ele investiu o dinheiro para fazer isso. Então, quanto isso aqui custou até hoje aos cofres públicos do Estado e quanto ele arrecadou? hoje, só para ter uma ideia, por causa desses investimentos aqui, o Acre já atingiu a capacidade de endividamento do Estado. Então, ele não pode mais captar recurso de empréstimo. Então, por causa dessa conjuntura toda, eu gostaria de falar um pouco o WWF tem uma história de trabalho junto com o Acre, por causa do histórico do Acre específico. Raros locais no mundo que o WWF tem essa pegada todo no chão igual tem no Acre. E é uma estratégia que a gente vai para os conselhos, a gente vai para os conselhos das reservas, a gente ajuda a criar reservas, ajuda a fazer os planos, a gente trabalha com produtores rurais nessa região, trabalha com extrativistas junto com no chão. e eu gostaria de falar um pouco agora, focar aqui nessa região que está aqui, que é uma região bem interessante do ponto de vista do que a gente quer falar aqui sobre RED e dinâmica de desmatamento, porque foi aberta uma estrada aqui alguns anos atrás, a BR, 364, e ela cortou uma área, ela já era teoricamente aberta, mas ela foi consolidada, asfaltada, primeiro, tem dois invernos que ela é totalmente trafegadas, e é uma área altamente importante e desprotegida do Estado do ponto de vista ecológico. Isso aqui é complicado. Então, já o recorte para essa área, vamos esquecer o Estado, a evolução do Estado, vamos pensar na área, naquela área do trabalho lá. Se a gente for pensar do ponto de vista de mitigação, ou de RED ou de desmatamento evitado, a região está com um saldo ótimo. Isso aqui é baseado no... O Estado tem baseado na lei federal, ele fez uma lei estadual, que o cálculo foi referendado. E foi revisto em 2010, baseado para ficar mais realista na performance. Então, essa área verde, o desmatamento real, essa área cinza, isso aqui é o desmatamento evitado. Então, até aqui foi medido, esse ano a gente está acabando de fazer esse 2013, pouco dia vai estar disponível, mas a visão geral é, então você tem uma emissão evitada na área do projeto, na área que a gente trabalha, aquela área que eu mostrei ali, de quase 3 milhões de hectares, ela tem um desmatamento evitado de 32 milhões de toneladas nesse período até 2020, que é o a conta do Estado de, que eles fazem o retar, o retar, ok. É 15 ou 20? É 20. Ah, é 20? Esse moderador. Opa, melhorou. Então, a grande conclusão é, tem, o AQ fez, o AQ está feito, está executando. Esse carbono, ele está todo registrado na Marquite e está lá para qualquer um comprar. Essa é uma visão espacial do desmatamento na região. Ponto de vista, mitigação, perfeito. Agora vamos olhar do ponto de vista humano, da ocupação local. Isso aqui é um buffer, os principais, dois caminhos que tem do desmatamento, os dois principais proxies de desmatamento é estrada e rio. Rio é o original e estrada é o novo. Essa aqui é a estrada recém-aberta, isso aqui é o desse ano, o desmatamento e queimada desse ano. Se for ver, tem alguns locais que são concentrados, isso aqui é um assentamento, isso aqui é um rio, isso aqui é a estrada, então, a estrada tem uma boa área dela aqui, com pouquíssimo desmatamento, que é uma coisa que a gente não esperava acontecer. E aqui é assentamento, a AIM vai mostrar dados dessa região aqui. E a grande surpresa para nós é que desmatamento está acontecendo muito na região, nas beiras dos rios. Aí, duas semanas atrás, a gente fez um grupo de trabalho para estudar um pouco os drivers por trás desse processo aqui, uma discussão com um grupo da Ocegeo, que trabalha a questão de risco ambiental. uma das coisas que tem muito a ver com a discussão do Conceia é o efeito Bolsa Família. A Bolsa Família, o que ela fez? Para ter acesso, as crianças têm que estar na escola. A escola está onde? Na beira dos rios ou na beira da estrada? Então, está promovendo o esvaziamento demográfico dessa região e um inchaço ao longo desses eixos de comunicação. a pressão por uso de recursos ao longo dos rios e das estradas. Isso aqui é muito relacionado ao local de estrada. Então, tem uma coleção muito grande entre Bolsa Família e desmatamento nessa região. E outro efeito é fiscalização. Muito mais fiscalizado aqui do que Rio, que é mais difícil. Então, desmatamento continua acontecendo, ele desloca. Ele simplesmente vai para outras regiões, que é uma das discussões de estenar de... Corre mais. Então, algumas... Só para a gente um pouco entender a complexidade, que é você mudar alta emissão para baixa emissão ou trabalhar reduzindo o desmatamento. Açaí. Alto preço, alto mercado, porém produção ainda muito pouco explorada no Acre, muito pouco acessada. O problema é que a gente fez vários estudos com a Universidade Federal do Acre e uma das conclusões é que não tem pessoas que consigam subir na árvore, simplesmente porque não tem pessoas que não conseguem subir, você não tira, porque elas são a sair alta. Então, por exemplo, mudanças tecnológicas podem afetar, podem afetar esse tipo de intervenção. Então, sem pensar em muito detalhe, com muita fineza de detalhe na tecnologia e como essa tecnologia vai influenciar o manejo, tem uma grande chance de não virar algo muito difundido. Por exemplo, só jovens e homens fazem essa atividade. Outro exemplo marcante, Acre e borracha são sinônimos. O único local na Amazônia que tem um declínio significativo de produção de borracha é o Acre. Por que isso? Por vários fatores. Uma, melhoria de vida, a borracha passou a ser pouco atrativa para o seringueiro no Acre. Bom e ruim. Hoje em dia a gente tem poucas pessoas envolvidas e 20 anos atrás você tinha um volume muito, muito maior de pessoas envolvidas com atividade. Por que isso? Pode ser preço. Pode ser outros fatores associados a outros custos de oportunidade mudaram. Então, você tem outras atividades como o gado que pode ser feito com melhor rentabilidade do trabalho. Um exemplo claro, não vale a tempo de fazer, como, por exemplo, dinheiro de carbono que é a KFW está interagindo com um produto da biodiversidade que tem um efeito indireto em desmatamento. a gente fez um estudo com um estudo sobre o efeito na conservação do uso da seringueira na floresta. Um preço, um estudo de cadeia para entender de como o seringueiro vê o preço justo dele. Isso aqui é baseado no Fair Trade, que é uma metodologia para chegar a esse valor. E, no ano anterior, o preço conseguido era R$ 1,65. Esse ano, teve um acordo a nível estadual por decreto de você aumentar esse preço para R$ 2,05. E tem um subsídio ou um pagamento pela prestação de você manter a floresta em pé de R$ 1,50 por quilo. Então, você tem o uso de uma biodiversidade da floresta que você remunera a partir da produção. Então, você tem um indicador, a ideia aqui é que você tem um indicador claro e fácil de monitoramento. Produziu, você ganha o serviço. Não produziu, não ganha. É um valor ainda não muito alto em relação ao que o estudo indicou, mas a gente está fazendo monitoramento disso para entender um pouco qual é o efeito disso na atividade. Então, ano que vem a gente vai ter alguma ideia do que significa isso nessa curva aqui. Entendeu? O efeito de aumento direto de pagamento por serviço ambiental ou subsídio, conforme você queira. Introdução de tecnologia, você pode mudar também as possibilidades de uso da floresta. E o desafio? Isso aqui na mão do Flávio, isso aqui são óleos, diferentes espécies da Amazônia. Isso aqui é uma dificuldade que a AM vai abordar, que é você transformar uma agricultura de corte em queima de baixo ou de tradicional que funcionava em mortalidade antiga para uma agricultura mais moderna que usa técnicas agroecológicas. E a outra dificuldade é você associar isso a, por exemplo, recursos de fauna. Peixe, esse aqui é um pirarucu, um exemplo claro de espécie indicadora de ecossistema. Tem uma dificuldade enorme de manejar, porque ele é muito fácil, muito dócil. a gente tem monitorado agora 23 lagos. A gente está fazendo um trabalho junto com o Comitê Olímpico Nacional para a questão de introdução disso dentro da alimentação dos atletas durante a Olimpíada e tentar fazer um pouco, trazer esse efeito sobre a biodiversidade na redução dos estoques de pesca. dificuldade de você capacitar. É uma coisa que as pessoas entenderem o que a gente está falando. E aqui, o grande desafio, igual eu falei, a gente está começando agora um componente grande de trabalho com água por causa desses sintomas que eu acabei de falar. A gente ficou isolado e agora a gente está na seca. A gente está fazendo... Isso é um grande desafio porque o Acre quer integrar isso com o carbono na paisagem. Então, a gente está tentando desenvolver esse marco jurídico e de monitoramento. E, em último ponto, isso aqui é só alguns pontos para ficar na mente. A grande dificuldade que se tem hoje lá, pensando, é a questão da viabilidade financeira e, e voltar direto aqui para baixo, como a gente faz com que a sociedade consiga controlar de forma efetiva um sistema tão complexo com pouco conhecimento no dia a dia, sem tradição e com o grau de dificuldade que isso se envolve. Por exemplo, trazer indígenas para discutir a alocação de recursos do sistema jurisdicional, trazer ribeirinhos para fazer isso. Isso indica um grau de complexidade, não é só sentar na cadeira, você tem um grau de entendimento do processo. E esses são os grandes desafios. E aproveitar o meu último segundo, porque já me falou um minuto atrás que eu tinha 30 segundos, aproveitar um espaço desse que nem sempre é fácil de estar saindo do Acre para ter uma audiência tão diversa igual aqui, acadêmico, importante aqui, e falar assim, olhem com carinho, entendam o que significa essa dificuldade, esse desafio que é trabalhar com a dimensão que quem trabalha com o Red sabe qual a dificuldade que é você trabalhar com o carbono. O carbono está lá, não corre, não anda, não fala. Imagina você trabalhar com carbono associado a gente, carbono associado à biodiversidade, carbono associado à água e carbono associado à vida. Ou seja, como você faz toda essa estratégia, toda essa discussão de você fazer uma paisagem melhor do que é hoje. Não só para mitigação climática, mas também para quem vive lá, que tem outros indicadores associados àquilo. Então, por favor, cientistas, estudantes, curiosos, pensem com carinho e estamos abertos para parcerias, para discussões e qualquer coisa que for preciso nesse grande desafio que é fazer isso viável, que é um desafio de nós todos, os brasileiros. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Temos uma estrutura que é muito grande, na verdade Tem centenas de pesquisadores envolvidos nesta pesquisa E um nível é sobre políticas e processos nacionais de rede Outra é iniciativas subnacionais de rede Que eu estou coordenando aqui na região Outra é sobre monitoramento em níveis de referência Outra é sobre carbono na passagem e governança em múltiplas escalas E outra parte é a troca de conhecimento através de várias publicações, apresentações Eu acho que, se for, faz um trabalho bom realmente de divulgar em formas diferentes O projeto começou em 2009 e acaba no ano que vem Então, eu enfoco muito nessas questões de iniciativas subnacionais de rede E por quê? Por que isso é importante? Desde 2007, algumas de vocês vão lembrar que na cópia da Convenção de Mudanças Climáticas das Nações Unidas Houve uma chamada para projetos pilotos de rede Para mostrar como a rede poderia funcionar no chão E desde então, centenas de iniciativas surgiram nos trópicos E o interessante de acompanhar esse processo é que não ficavam como projetos Como o Ricardo mostrou Na verdade, essa coisa do Acre, Isa Carbono, era um projeto de rede que virou uma abordagem jurisdiccional Liderado pelo governo do Acre, transformado em lei Então, foi muito além de rede e muito além de um projeto Que isso foi interessante E não foi o único caso O Acre é um líder mundial nessa questão Mas tem outros exemplos também E também temos um contexto nacional acontecendo ao mesmo tempo Que encaixa essas iniciativas Que são países também reduzindo o desmatamento Como o Brasil Como o Peter e outros já falavam E essa foi pré-rede, na verdade Então, essas iniciativas subnacionais são inseridas num contexto maior E muito desse contexto maior vai afetar essas iniciativas que estão acontecendo no chão E para nós, essas iniciativas subnacionais fornecem evidência De como as pessoas locais poderiam ser beneficiadas ou prejudicadas através de rede E esse é o nosso maior objetivo, na verdade, do estudo A gente enfocou, na região aqui da América Latina A gente enfocou em oito locais Dois no Peru, no Cayale, em Madre de Deus E seis no Brasil O Acre, Bolsa Floresta, Cotiguassu, São Félix do Xingu, Transamazônica E Jari Amapá E, em 2010, fomos para todos esses locais Fizemos entrevistas com os proponentes das iniciativas E fizemos entrevistas com comunidades, mulheres, famílias De intervenção e controle Na região aqui, fizemos com mais ou menos 70 comunidades E mais de 2 mil famílias E alguns produtores médios e grandes Especialmente em Mato Grosso e São Félix do Xingu Onde este é um ator muito importante também Mas é importante saber que este estudo também está acontecendo em outros países do mundo Camarões, Tanzânia, Indonésia, Vietnã Então, temos uma amostra de quase 4.500 famílias, na verdade Que estamos seguindo ao longo do tempo Para entender como estão sendo impactadas por essas intervenções E o que está acontecendo? Agora estamos na região de novo, na América Latina As pressões sobre as florestas nesses locais analisados Podemos ver que realmente As pressões, pelo menos nesses locais de intervenção São de pequena escala Pelo menos onde esses proponentes estão enfocando suas ações Pecuária, de pequena escala Agricultura permanente, de pequena escala Extração madeira, pequena escala Agricultura itinerante, de pequena escala E embaixo temos os locais como Mato Grosso, São Félix Onde realmente entra agricultura de grande escala Pecuária de grande escala Mas comum quase todos essa ideia de pequeno produtor Então é interessante Porque aí as intervenções são direcionadas para essa população E podemos pensar nas categorias também das iniciativas Como falei, houve essa evolução de iniciativas Desde essa ideia de um projeto para uma coisa mais jurisdiccional Em alguns casos Jurisdiccional significando que tem um limite do estado ou município Uma liderança governamental O governo do Acre está promovendo o CISA Não é uma ONG, tem apoio das ONGs, mas é um governo mesmo E o projeto é mais um limite de projeto O proponente é mais uma ONG, uma fundação, uma empresa Mas também que poderia fazer ligações com agências governamentais Que fazem em muitos casos também E também temos esta classificação mercado-não-mercado Que é interessante também Porque a ideia inicial de rede mesmo Era esta linha aqui Projeto ligado ao mercado Chegando aqui E agora podemos fazer Ok, temos esta jurisdiccional com mercado-não-mercado E projetos com mercado e não-mercado Tem situações onde realmente os proponentes não pretendem fazer uma ligação com o mercado de carbono Nem voluntários Que já existem Mas que esta também é interessante E o que mais está acontecendo nesses locais? Quando entrevistamos as famílias Perguntamos sobre todos os produtos Que foram recolhidos em um ano E a gente pensa em renda como Não só renda de dinheiro Mas renda de subsistência também Então a gente mediu Todo da família Estavam produzindo, utilizando, vendendo Ao longo de um ano E podemos ver essas cores São as pizzas, mais ou menos Da renda familiar Verde é da floresta Rocha é da pecuária Vermelho, agricultura Azul, maus de obra e negócio E outro é laranja Que especialmente nos locais no Brasil Vem muito da Bolsa Família Especialmente Mas também outros programas do governo E o que podemos ver aqui? Estes são dois locais no Brasil Onde podemos ver que uma porção grande Vem da renda familiar Vem da pecuária Mas também temos uma diversificação de rendas E podemos ver aqui Dos dois locais no Peru Que a maioria da renda de subsistência E venda Vem da floresta No caso do madridioso É castanha E o caiali é madeira Que também é interessante Podemos ver mundos diferentes E os proponentes estão Os incentivos que estão sendo promovidos Nesses locais Realmente São bem alinados Com essas realidades Nesses locais no Brasil Intervenções Enfocam em produção sustentável De leite Melhores práticas Para a pecuária Nos locais dependentes Mais de produtos florestais Tem uma beneficiadora local Para a castanha No Madrid Marejo florestais sustentável De madeira No caiali Então as intervenções São bem alinadas Com o contexto local E falando de intervenções E estratégias Pensamos em Três tipos De estratégias Intervenções de empoderamento Que significa Atividades como Regularização fundiária Educação ambiental Melhoramento tecnológico Coisas que estão Preparando essas famílias Para poder eventualmente Receber um benefício de rede E desincentivos Isso é bem importante Regularização Multas Tudo isso Taxas E incentivos Subsídios Pagamentos para serviços ambientais Certificação Então temos A gente Concepcionaliza As cestas De intervenções Em essas três categorias E podemos ver Como encaixa Os locais Diferentes Dentro dessas categorias Esqueci de traduzir aqui Esse é empoderamento Podemos ver Exemplos de intervenções Car Regularização fundiária Educação ambiental MRV comunitário E podemos ver Que é uma mistura Essas em laranja São os locais Que são mais Jurisdiccionais E essas em roxo São mais projetos Na verdade Transamazônica Deve ser roxo Mas podemos ver Uma mistura Na verdade Não são só Os programas jurisdiccionais Que estão Indo atrás de CAR Ou regularização fundiária Realmente temos Dois projetos aqui Reconhecendo Que a situação fundiária É fundamental Resolver E estão fazendo Parcerias com governos Locais Estaduais Nacionais Para resolver Esse problema Incentivos Pagamentos Esta é interessante Pagamentos Condicionais Tipo Pagamentos De dinheiro Em mão São menos comuns Que a gente imaginava Tem esta No Acre O programa de certificação Que o Ricardo falou A Bolsa Floresta A Transamazônica Tem um bônus Um pagamento Pequeno Associado Com as outras intervenções Que os proponentes Estão implementando Mas estão muito mais Enfocados Em melhorias Nos meios de vida Especialmente Não condicionais Que esta foi também Uma surpresa Para a gente Coisas como Melhores práticas De pecuária Beneficiamento De castanha Várias Várias coisas Que podem promover Um melhor Meio de vida E Melhor renda Familiar Mas sim Ser condicionados Em reduzir O desmatamento Que é interessante E ao final O último É desincentivos O controle De desmatamento Em incêndios Na verdade Ibama Tem um papel Importante Em todos Esses locais Só que o único Orgão Governamental Que está promovendo Isso é o IMAQ No Acre Que realmente Tem um mandato De poder Fiscalizar O desmatamento E incêndios E incêndios E rede Percepções De segurança Fundiária O que mais Está acontecendo Nesses locais A gente Perguntou Para cada família O grão De segurança Que houve Associado Com suas parcelas E podemos ver Que nesses três locais No Acre Jariamapá E Madre de Rios Houve menos Segurança Na verdade Esse laranja É mais inseguro Azul É mais seguro Então realmente Podemos ver No Acre Jariamapá Madre de Rios As famílias Se sentiam Muito menos Seguras Com sua posse Da terra E o interessante Aqui é que Esses são os três locais Onde os proponentes Estão prioritizando A atividade De regularização Fundiária Então já reconhecem Nesta situação E já estão indo atrás Sabendo que Esse é o primeiro passo Para seguir Com outras Outras intervenções E o final Desses Alguns dados Da primeira fase Que são Que são relevantes A ideia De rede E Rede mais E regularização Ambiental Podemos ver Aqui Nesta primeira coluna A terra total Por família E podemos ver Que realmente Os lotes São bem menores No Brasil Do que no Peru Por família Tem um Recurso florestal Muito grande Em Madre de Rios E o caiali Em Madre de Rios É individual São concessões Da castanha E no caiali É uma terra indígena Com áreas comunais E são no Acre Que são um pouco maiores Estes lotes Em relação Porque tem também Muitas histórias De extractivismo E é uma área Que não é uma reserva Extractivista Só que Ainda tem muitas pessoas Vivendo Neste Meio de vida Mais tradicional Os outros locais São realmente Assentamentos E aqui Em três locais Transamazônica Cotuguaçu E São Félix do Xingu Podemos ver Que a cobertura florestal É muito menos Do que 80% Nos lotes Significando o quê? Que atividades Preliminárias Têm que enfocar Em reflorestamento Regularização ambiental Antes de poder Fazer qualquer outra coisa Então Essa também é interessante Porque nesses locais Precisamente Eles estão Seguindo com Esse tipo de intervenção Para tentar aumentar A cobertura florestal E Diversificar E melhorar As práticas De produção Então Essas foram mais Algumas dados Da primeira fase A gente A gente fez Toda Essa pesquisa Em 2010 E agora Este ano A gente voltou Para medir Segurança fundiária Renda familiar Todas essas variáveis Que a gente mediu Na primeira fase A gente voltou Para todas essas famílias Para medir de novo E não vou apresentar Preços ainda Porque estão chegando Para mim Essas bases de dados Ainda A gente não teve tempo Para limpar Nada Mas tem algumas Percepções Locais Que a gente poderia Consolidar Para esta apresentação E essas vêm Do local No Acre Que o Ricardo Já mencionou Sobre as intervenções Que estão acontecendo Aí E aqui São As percepções Das 240 Famílias Entrevistadas 65 Tem Experienciado Regularização Ambiental Pelo IMAC Desculpa Esta foi Da terra Desculpa Regularização Da terra Mesmo Fundiária E A gente perguntou Como foi Esta intervenção Em relação A família O bem-estar E tudo mais E pode ver aqui Que tem Houve Efeito E positivo Muito positivo A ideia De ITERAC Que é A organização Governamental Que foi lá Para Regularizar Essas terras E dizer Alguns produtores Mediram As minhas Terras E dizer Que iam Regularizar As minhas Terras Estou na esperança Que isso Acontece Me deixou Com uma esperança De um dia Ter um título Da terra Porque Entravam Fizeram Todo o trabalho Georeferenciaram Tudo Mas não voltaram Desde então Então Os produtores Estão Esperando Mesmo Com expectativa Alta Que isso Acontece Um exemplo De um Desincentivo Esta foi Fiscalização Ambiental Pelo IMAC Tinha percepções Muito negativas E muito positivas Inclusive E um produtor Falou Já fui Multado De 25 mil reais Diminuir A queda E broca Por medo De mais Multa E essas multas O valor Dessas multas Foram Deste Tamanho Mesmo Para um Produtor Que Imagina Um produtor Pequeno Pagando 25 mil reais Em multa Mas Outros Produtores Falavam Se não Tivesse Proibição Não Teria Mais Floresta A gente Derruba Porque Não Tem Alternativa E Esses Foram Alguns Que Achavam Até Positivo Esta Intervenção Estou Terminando Aqui Peter Mais Dois E Um Exemplo De Um Incentivo O Ricardo Falou Da Certificação E De Um Pagamento Direto Para Estes Produtores Mudar Sua Prática De Agricultura Parar De Parar Da corte Queima Na Verdade Investir Em Práticas Mais Permanentes Que É Uma Mudança Muito Radical Para Pessoas Que Têm Feito Isso Para A Vida inteira E É Um Pagamento De 250 reais No Início Do Ano Quando A Pessoa Assina O Contrato E 250 Reais No Meio Do Ano Seis Meses Depois E A Ideia É Que Eles Vão Receber 500 Reais Cada Ano Aumenta Um Pouquinho Até 600 Mas Por Um Período De Nove Anos Mais Ou Menos E Isto Mudando Radicalmente A Prática De Agricultura Interessante Que As Pessoas Achavam Que Era Positivo Este Feito Alguns Negativos Mas Aqui São Algumas Citações Que Podem Iluminar Isso É Uma Ajuda Muito Boa Porque Dez Então Nunca Mais Broque O Primeiro Ano Mudou Outros Anos Não Porque Não Teve Mais Assistência Dá Este Dinheiro Uma Vez Só Para Não Desmatar Este Valor Não Dá Para Comprar Nem A Farinha Então São Reclamações Bem Comunes Em Todos Esses Locais Pagamentos Pontuais Que Vêm Ao Início Mas Nunca Mais Voltam Para Pagar Promessas Altas E Pagamentos De alto Valor Em Relação A Mudança Que O Produtor Está Precisando Fazer E Sendo Cobrado Fazer Então É Importante Pensar Nisso Então Final É O Red Como Mosaico De Estratégias Red Não É Simplesmente Vou Te Pagar Para Você Parar De Desmatar Realmente Tem Muitas Coisas Atrás Disso Independente Do Tipo De Iniciativa Sendo Jurisdiccional Sendo Mais Um Projeto Fiscalização Ambiental É Chave E Muitas Vezes Pré Red Por Exemplo No Brasil Mas Tem Que Ser Combinado Com Incentivos Positivos Ao Mesmo Tempo As Pessoas Não Podem Receber Multas De 25 Mil Reais Nem Devem Receber Essa Multa Mas Se Vai Receber Multa Vai Receber Algo Assim Tem Que Ter Incentivos Para Apoiar O Produtor Também E Pagamentos Condicionais Continuem Ser Limitados Tem Maior Feio Em Mudanças Nos Meios De Vida Através Do Velho Modelo Do ICDP Devido Aos Rodizantes De Financiamento Expectativas Locais Enfoque Compensatório E Paradigmas De Conservação E O Final É Importância De Escutar As Pessoas Locais No Desenho Implementação De Qualquer Estratégia Porque Pode Ser Muito Bonito No Papel E Realmente No Chão Cheio De Problemas E Desafios Gostaria De Agradecer As Equipes De Pesquisa Sou No Brasil E Peru Desde 2010 Temos Trabalhado Com 160 Alunos Técnicos Pesquisadores Inclusive o Sérgio Aqui Que ele Supervisou O Trabalho De Campo Em Mato Grosso E Outras Pessoas Então Tem Alimento Alimento Forte De Capacitação Associado Com Neste Projeto E Muito Investimento Das Pessoas Fiquem Em Campo Três Meses E Três Meses Sem Sair E Depois Voltam E Depois Voltam Para Divulgar Os Resultados Então É Um Grupo Bem Dedicado Mesmo E Ao Final É Nossas Agências Financeiras Algumas Publicações E Vídeos Que Podem Encontrar Aqui Obrigada Traz Traz Rios três apresentadores para a mesa. Está tudo bem aqui? Está bom para atender, para responder alguma pergunta antes do almoço. Todo mundo com fome, então vai encurtar. Jaime, que não conseguiu falar na última vez. Obrigado, Peter. Meu nome é Jaime Rassos, sou estudante de doutorado do Instituto de Economia da UFRJ. Minha pergunta tem relação com os processos de adjudicação de terras. Minha pergunta é se quando você faz esses processos em áreas muito grandes, isso não gera um incentivo perverso para atrair mais pessoas e gerar um maior processo de desmatamento. Quando você começa a gerar esses processos para entregar os títulos de propriedade para as pessoas, isso não gera um incentivo perverso ou isso precisa ter alguma limitação? Eu queria fazer uma pergunta para a Amy. Nesse estudo, quando você apresentou aqueles dois gráficos, do Peru e do Brasil, no uso da terra, em que, no Peru, o percentual de uso da terra para preservar a floresta era bem maior, você identificou, estudou quais foram os incentivos no Brasil para o uso da terra e no Peru e no Brasil, quais foram os desincentivos, se é que houveram desincentivos, ou se os incentivos dados foram para a pecuária e outras áreas. E para o colega ali que falou sobre a experiência do Acre, eu queria sua opinião sobre... Nossa opinião, a estratégia de RED de alguma forma pode dificultar a adaptação da floresta, das mudanças climáticas, ou dificultar a adaptação das comunidades que dependem da floresta? Ou, se não puder dificultar, qual a relação que existe? Queria parabenizar a apresentação do amigo da WWF. Eu, como um funcionário da extinta Secretaria de Floresta do Acre, servidor público do Estado do Acre, cedido ao Rio de Janeiro, acompanhei o início dessa política toda lá no Acre. Mas aí, a primeira pergunta, aquela área ali já está asfaltada do Purus? Já tem aquela influência do asfalto do Purus? A pergunta, acho que é para mim, é assim, será que o modelo adotado de PSA, em forma geral, ou RED, do dinheiro, o cash, diretamente ao produtor, já no embate direto no objeto fim de conservação? Por quê? Tanto no projeto de PSA do Rio de Janeiro, nas áreas que não estão vinculadas à legislação, de que tem que proteger? Por exemplo, lá no caso do Acre, vamos no caso do Acre específico, que eu conheço bem, desde o momento que começou toda a política de manejo florestal, a inclusão da estrada, a escola e tudo mais, começou a entrar dinheiro em cash com o produtor, fez a regularização fundiária. A tendência sempre foi aumentar a área de pastagem, comprar um boi, então vinculava o contrário. Qual é a medida para a gente melhorar a condição de vida daquela população que está lá, porém, ao mesmo tempo, conservar? Será que este modelo de pagamento direto seria o melhor modelo ou entraria com uma outra estratégia de política pública? Porque, no Acre, desde o início, com toda a movimentação de mudança de uso do solo, ou você extinguia uma atividade econômica, ou você apenas direcionava para uma única atividade econômica, não diversificava, ou então, ao contrário, sempre ocorreu, foi com o dinheiro na mão, ele olhava o barão que tinha boi, então colocava boi também e aumentava a área de pasto. Será que este modelo, pensado mundialmente, a questão de capital, de dinheiro, em cash na mão, é o melhor modelo a ser adotado no objeto fim de conservação? Como medir isso? Em inglês, você pode traduzir. Eu tenho uma pergunta para o Glazer. Com sua experiência no Fórum Brasil do Fórum Climato de Change, como você acha que as autoridades governos e ministérios que estão realmente fazendo e implementando políticas, como abertos você acha que eles estão no momento para a adaptação como prioridade, mas também a adaptação que você está falando como um problema de direitos humanos, de uma perspectiva de direitos. Você pode dizer um pouco mais. essa questão do cash, o cash na mão do produtor, acho que a M depois pode dar uma complementada. Mas, de fato, estamos fazendo uma pesquisa de campo agora de monitoramento um pouco da percepção do produtor sobre isso, que é complementar em outras áreas que o Fórum trabalhou, que é os ribeirinhos e extrativistas. E o resultado preliminares não tem relação direta desse dinheiro com o investimento produtivo. Não tem nenhuma relação. Porque é muito pouco. Realmente, eles falam, esse dinheiro é muito pouco, muito menor do que uma Bolsa Família, por exemplo, que depende da família, muitas vezes maior do que isso. Agora, acho que a dificuldade é saber se, de fato, você... Aí que está aquele negócio que eu mostrei da borracha, por exemplo. Então, se você, por exemplo, em vez de dar o cash, você induzir políticas que possibilitem o produtor ter acesso facilitado ao mercado e com preço mais justo para os produtos que vêm de locais remotos, você não tem um efeito positivo. Então, você aumenta a renda, uma renda associada em uma produção que você acredita que seja interessante. Então, é isso que... Um pouco essa é a aposta agora lá. Sai um pouco da questão do bônus. E o bônus foi feito por lei. Então, é lei. Ela foi revogada em 2013, essa lei, com a introdução do CAR. Então, não vou me estender mais o CAR, é algo que a gente está estudando ainda, está participando de alguns grupos de discussão. No caso do CAR, do jeito que ele está sendo desenhado, do ponto de vista do ACRE e do sistema jurisdicional, ele está um CAR menos. Ou seja, o ACRE já fazia mais do que o CAR está dizendo e o CAR está introduzindo um desincentivo à conservação nessas áreas de produtor. Então, a gente está falando essa discussão interna lá agora, mas é uma percepção inicial de todo mundo isso. A questão de RED, como ele pode dificultar ou não à questão das pessoas que vivem lá, a percepção inicial dificultou muito. Teve uma lei, o ACRE teve três anos de lei de matamento e zero fogo. Zero. Tudo era ilegal. Nenhum legal. O que aconteceu? Acabou feijão, acabou abóbora, acabou qualquer produção de agricultura familiar. Acabou. Você ia no mercado no SEASA, você não encontrava. Tudo vinha de fora. Então, e o que significou esse produtor? Empobrecimento. Porque é o que ele ia fazer. Então, só a lei é complicado. Então, tem que se pensar em uma estratégia de como o RED se incorpora para potencializar o sistema produtivo. Ele tem que ser muito cuidado, porque os direitos são muito fáceis de perder com essa decisão muito macro. Vou continuar com essa ideia do papel do dinheiro que o Thelmo perguntou, porque eu acho bem... Essa foi e isso está sendo um resultado bem interessante de nosso trabalho. Primeiro, poucos proponentes dessas iniciativas estão usando essa ferramenta mesmo, de dinheiro em mão. É pouco utilizado. Nos casos onde está sendo utilizado, não é muito bem visto pelos produtores, no geral. Pelo valor pequeno, pela mudança que precisam fazer para receber esse valor pequeno, pelo transporte para a cidade, para abrir uma conta bancária, para poder receber um dinheiro. Eles gastam mais dinheiro fazendo isso do que recebendo bônus. E que só vem uma vez, às vezes, quando foi já prometido várias vezes. Então, fazem todo esse esforço de ir para a cidade, abrir uma conta, mudar suas práticas, não queimar, arriscar muito a produção do arroz. Sabe, para não receber mesmo o que foi prometido, eu acho, e a gente está vendo isso em muitos locais, não é só no Acre, é em vários locais onde estão sendo implementados esses pagamentos. Então, eu confio um pouco nessa estratégia. E também, eu acho que enfatiza muito escutar os produtores. O que eles precisam? O que realmente precisam para mudar? Porque muitas pessoas querem fazer uma produção mais sustentável, mas precisam de um apoio. E na Transamazônica, por exemplo, vários produtores dizem eu não quero este bônus, eu quero transporte para a minha produção, eu quero um freezer para os meus frutos. Sabe, eles têm as ideias do que eles precisam. Por favor, me dê um freezer, não me dê este bônus que não vale nada. Em termos da imigração, as áreas de rede, a gente não tem visto isso, até pelo menos nos resultados que estão chegando agora, que não estamos vendo muitas mais pessoas chegando às áreas onde tem intervenções. Não ao contrário, mas a gente temia muito, especialmente nessa área do Acre, onde tinha, de repente, uma estrada. A gente imaginava voltando este ano e não encontrando nenhum produtor que a gente entrevistou em 2010. E ao contrário que tinha quase todo mundo ainda lá. Por quê? Porque o governo fez a maior força para engajar esses produtores, para evitar mesmo eles saindo daquela área e vendendo suas terras para grandes produtores. Então, a gente não tem visto este fenômeno, pelo menos onde a gente está trabalhando. e nessa última da Anacilange, que o uso da terra, eu acho que é devido a dois factores. Uma é a amostra. Na verdade, no Brasil, onde a rede estava sendo implementada, quando começamos o estudo, era muito em assentamentos. Por quê? Porque tinha muito desmatamento nos assentamentos. Então, os proponentes e os projetos de rede estavam super enfocados em assentamento. Onde você tem um loge menor, onde tem uma cultura de pecuária maior. Mas, se a gente iria trabalhar em uma terra indígena, em uma reserva extractivista, seria diferente o perfil desta usa de terra. No Peru, é interessante este caso do Madre de Deus, porque produtores pequenos têm entre 500 e 1.000 hectares de concessão florestal só para a produção da castanha. E isto é interessante. uma família pequena tendo este acesso a uma área tão grande por 40 anos. É uma concessão. Mas eu acho que é mais devido ao gráfico e ao que eu mostrei, é mais devido à mostra mesmo que a gente tinha, esta diferença chocante. Em relação a... A gente falou aqui um pouquinho de Bolsa Família, e a gente... Eu queria falar sobre essa concepção que eu estava falando de adaptação, que seria a redução de vulnerabilidade. O Bolsa Família, por exemplo, é um instrumento importante de redução dessa situação de vulnerabilidade extrema, da pobreza extrema. Quando tiram as pessoas dessa situação, aí sim, elas vão plantar não só para subsistência a mais, isso que a gente está falando, mas para vender, para ir lá para o mercado, para o CEAS e tal. Então, a importância que eu acho, embora você mostrou aqui aquele gráfico do Bolsa Família, onde o pessoal recebe o Bolsa Família, aumento do debatamento por conta da escola e tal, mas, de alguma forma, é importante para a gente tirar aquela linha de base, que se traz as pessoas para uma outra linha para a gente ter um outro tipo de produção e aí sim ver se pode plantar, se vai receber, ou pelo que a história eu não conheço muito bem, que a Amy falou aí para a gente. Eu só queria contar um caso interessante que aconteceu, e eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente, quando a gente fala desses projetos, o incentivo que a gente tem em algumas regiões do Brasil, quer dizer, o Brasil tem as diferenças regionais são muito grandes, então, a gente precisa pensar exatamente, a gente está falando especificamente aqui de floresta, mas, por exemplo, no Maranhão, hoje em dia, se come arroz agulhinha, que vem do Rio Grande do Sul. O arroz específico que tem no Maranhão, que é a base da alimentação deles, que os produtores produziam mais, ficou muito caro, a produção veio mais barata, mais incentivo do Rio Grande do Sul, então, se come no Nordeste, no Maranhão, arroz agulhinha. Então, toda vez que a gente for pensar em fazer esse tipo de projeto, que são projetos que vão incentivar essa agricultura de alguma forma, além do manejo, a gente tem que pensar exatamente nesse respeito às culturas locais. Então, quando a Amy fala que tem que ouvir o que as pessoas querem, tem que ouvir mesmo, senão a gente acaba levando um projeto e que a gente tem uma solução melhor, tecnológica, e que não respeita essa cultura. Eu acho que isso tem que estar na cabeça da gente. Em relação ao que a Mônica me perguntou, não, não tem muito, a gente não ouve muito falar sobre isso, não, realmente é difícil, foi o primeiro espaço que a gente conseguiu lá no Ministério do Meio Ambiente, esse entendimento da importância da gente levar essa discussão das pessoas a partir desse estudo que a gente fez, então, a gente está tentando, estamos participando lá com eles, mas não é, fora você sair do contexto, desses conselhos que eu tinha falado aqui, que existe um entendimento maior disso, o papel do conselho é esse mesmo, não tem não, é bem difícil mesmo, tem sido uma luta já há bastante tempo. Eu queria, a pergunta é para a mesa em geral, eu queria saber como o Ricardo colocou que tem incentivos complementares, se tem um incentivo, por exemplo, de acesso ao mercado, aí tem um incentivo de carbono, incentivo de subsídio, produção. As estratégias de conservação, geralmente elas têm, pode ser que ela tenha um objetivo muito claro, mas geralmente eles geram benefícios diversos no sistema, num ecossistema ou num sócio-ecossistema. vocês acham que talvez a união de alguns benefícios monetários e não monetários poderiam talvez ter uma influência melhor? Então, por exemplo, você tem um benefício de carbono, você tem um benefício de um fundo de biodiversidade, você tem um benefício do Bolsa Família condicionado ou não condicionado ao carbono? Vocês acham que talvez pensar numa complementação de fundos e benefícios pode ser alguma alternativa ou não? Eu tenho só uma dúvida. O REDA, a nível nacional, é um mecanismo de pagamento com base em resultados atingidos. Eu sei que esses recursos vão ser descentralizados, mas eu não estava entendendo que nos estágios não ia ser nessa mesma regra de pagamento por resultados. O que vocês estão falando é de incentivos, é de bolsas e coisas assim que já existem independente do REDA. Não sei se agora estão chamando de REDA porque virou moda, não sei, mas o que eu estou entendendo de REDA é que não vai funcionar assim. Porque a gente está vendo isso muito agora. porque REDA, como foi desenhado em 2005 ou 2007, não é que era contemplado, que é o performance-based payment. Não está sendo assim, na verdade, no chão. E esta é interessante, esta dependência, vamos dizer, neste modelo clássico do ICDP, o Projeto Integrado de Conservação e Desenvolvimento, que a gente pode dizer que realmente não funcionou este modelo. Não houve muita falha neste modelo. E parece que REDA agora está sendo uma continuação do ICDP, com nome diferente. quando você chega na acção no chão, um projeto, um programa, porque tem que operacionalizar esta política no chão mesmo. Tem que fazer uma coisa com o produtor ao final do dia, a pessoa que está manejando sua terra. e não parece um novo modelo. Talvez eu não tenha chegado lá. Quando for a nível nacional, eu acredito que não vai existir o tipo de incentivo que você não fala, não vou entrar em... Bom, se tem o resultado de reduzir o desmatamento, entra. Sim, reduzir o desmatamento, sim. Tem que ser claramente misturado com as coisas do. É que os créditos, na verdade, a ideia, a transacção mesmo vai ser nacional. Em um nível muito alto, na verdade. Só que o produtor, pequeno ou grande, ou sei lá, a pessoa que está morando no lote, está contribuindo a esse resultado cumulativo, que vai ser medido e beneficiado ou não, em uma escala maior. Essa coisa da Leandra sobre o mosaico, eu acho que... Na verdade, a gente está vendo isso, na verdade, esse mosaico, a cesta de intervenções, é exatamente o que a gente está vendo. É uma combinação de muita coisa. E é baseado na política pública antiga. No caso do CIS e do Acre, tem pouca coisa nova aí. na verdade, é uma história do governo da floresta de 20 e plus anos, seguindo e consolidando para criar uma nova lei, na verdade, que não teria sido possível sem essa história. Então, realmente, a gente está vendo. Não é um pagamento simples, é uma cesta de várias estratégias para ter esse objetivo final de reduzir o desmatamento. É interessante, porque no Acre, agora, a gente está com... São quatro projetos, projetos Y-Liter, como Red Proposition, que são algumas áreas de pessoas, donos, propriedade privada, que estão em processo de... hoje em dia, se você for lá no site do CCBA, você pode olhar lá os projetos que estão... Que são projetos, pagamento por performance ambiental. O Acre, que ele criou, foi uma coisa interessante, porque ele falou assim, tudo bem, então, como é que a gente faz a contabilidade disso? Então, o acordo institucional que tem hoje é 20% do carbono do Estado pode ser comercializado privadamente. o restante é social. Então, como é que funciona o dinheiro que eu falei do KFW? Ele é performance-based. Então, você tem que provar que teve desmatamento dentro do Estado. Mas a discussão sobre a alocação dos recursos... Por exemplo, se você faz projeto, indígena fica sem rede. Porque, tradicionalmente, eles protegem a floresta, tradicionalmente, eles têm pouca capacidade de... pouca... pressão externa para a mudança do uso da terra para cair floresta. Então, tem pouca atratividade para ele. Só que, no KFW, acho que foi 30% alocado para indígenas. Isso é uma decisão... Por quê? Baseado em outras decisões, tipo direitos, tipo cultura. Então, tem outros... Quando você leva para esse livro jurisdicional, você tem a possibilidade de fazer esses arranjos que dificilmente pode fazer a nível de performance, direto, um para um, comprador, pagador. Então, quando faz o Estado, isso é uma coisa interessante. o Estado, ele tenta fazer isso. Não sei como é que vai funcionar, está começando agora. Você dá uma coisa, estou falando, é bem nova, apanhando muito lá. Então, essa questão da Bolsa Floresta que eu mencionei no trabalho aqui, a gente teve uma reunião de grupo de trabalho, da OCEGEL, que é o grupo de monitoramento de risco do Estado. Não, da Bolsa Família, desculpa. e o que aconteceu, a gente fez, tinha várias secretarias envolvidas e cada um sabia onde o recurso estava sendo alocado, onde estava acontecendo isso. E, quando a gente fez a plotagem no mapa, entre, onde tem as escolas, proximidade de escolas, e onde tem aquelas áreas de alto matamento, você tem a proximidade. onde você olha as famílias que foram cadastradas agora no programa. Teve agora um esforço grande de Brasil Sem Miséria, é esse o nome? Teve um grande esforço de você fazer um cadastramento para esse programa, que envolveu uma pesquisa exaustiva em todos aqueles rios, que são de difícil acesso. Então, as pessoas que foram, a gente conversou com as pessoas que foram, os entrevistadores, e, realmente, não teve dado analisado ainda, não está dado analisado. E falaram, teve uma grande migração. E o desmatamento é o quê? Não é questão de pegando dinheiro do Bolsa Floresta e desmatando. Por quê? Faziam pequenos roçados no interior e agora estão tudo agregados na beira. Estão vivendo em áreas menores, compartilhando e têm que fazer roçado. Então, é uma prática cultural. E essa foi uma explicação desse aumento associado à Bolsa, à família, no caso específico. Não tem nenhum estudo a mais do que isso. Foi uma reunião de grupo de trabalho em que a gente fez a discussão sobre os drivers no estrado. Um deles foi esse. mas merece estudo. Acho que é bem interessante a discussão porque você está promovendo um esvaziamento de algumas regiões da Amazônia porque foi uma possibilidade de melhoria, uma estratégia familiar de melhoria. mas você está fazendo um movimento migratório interno do município que às vezes passa despercebido. Então, é uma coisa que quando você está tratando no Conselho é um indicador interessante para pensar como você evita esse tipo de coisa. Ou não. Isso é ok. Obrigado a todo mundo. Agradeço a participação de todos nesse momento e a gente... Agradeço a participação da Amazônia e a gente... e a gente...